Música Aula 14.2 Conteúdo, coesão textual, juros simples e composto. Música Habilidades. Estabelecer relações lógico-discursivas entre as partes de um texto. Descritor 15. Identificar repetições e ou substituições. Calcular juros simples e compostos. Descritor 15. Resolver problema que envolva a variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. Música Dar continuidade com o mesmo assunto para que vocês não tenham mais dúvidas. Então, nosso tema de hoje das nossas duas aulas são coesão e juros simples e compostos. Agora a gente vai ver os compostos, né? E partindo sempre da análise textual, né? Porque eu estou aqui para fazer essa análise com vocês e saber um pouquinho mais sobre coesão. Nós vimos a questão aí do uso de conectivos, nós vimos a questão da substituição de palavras a fim de que a redundância não faça parte dos textos. Nós vamos continuar fazendo essa análise ainda no mesmo texto sobre a questão do tio Patinhas, da economia que ele guardava lá na sua mansão. O professor Hilde já falou que o importante é colocar essa fortuna, né? Essas nossas economias no banco que lá vão render por causa dos juros. Olha, eu estou aprendendo, tá gente? E eu espero que vocês também. E aí a gente vai dar continuidade. Vamos agora para perceber a parte final do nosso texto. Olha só, as desvantagens em manter suas economias em casa. Não é seguro guardar dinheiro em casa. Por quê? Vamos descobrir isso agora. Olha só, o nosso autor, ele continua aí fazendo a sua comparação, a sua ilustração no seu texto, através da história dos quadrinhos do tio Patinhas. E aí já vai chegar aí o porquê de não ser seguro guardar dinheiro em casa. Nos quadrinhos, tio Patinhas era constantemente perseguido pelos irmãos metralha, ladrões que queriam sua fortuna e sabiam exatamente onde o dinheiro estava guardado. Então vamos perceber, dando uma pausa aí na nossa leitura, que nós temos aí duas palavras, expressões aí em destaque em vermelho. Primeiro, irmãos metralha e em segundo plano nós temos ladrões. Percebam que para que o texto se torne coeso, é necessário que nós possamos sanar essas repetições, ou seja, eu não posso utilizar sempre a mesma expressão. Irmãos metralha é do começo ao fim do meu texto. Então é necessário que eu, através da contextualização, através da minha presença vocabular dentro do texto, eu digo minha presença vocabular, porque você tem que se referir ao texto como se você fosse o autor desse texto. Então na hora de escrever, evite repetições. No nosso texto em análise, o nosso autor, ele procura palavras sinônimas para evitar essa redundância. Então ele pega irmãos metralhas, que na história em quadrinho eram o que? Eram ladrões, e aí ele se utiliza de palavras sinônimas para fazer todo o encadeamento lógico e coeso do texto. Vamos retomar a leitura. Que queriam sua fortuna e sabiam exatamente onde o dinheiro estava guardado. Aí olha só, o nosso autor parte do exemplo e vai para os argumentos, ou seja, vai para a realidade, vai trazer aí a questão do porquê não devemos guardar dinheiro em casa. Vamos lá, olha aí. O que ocorre no Brasil não chega nem perto dos quadrinhos, mas dados da Pesquisa Nacional de Vitimização, divulgados pelo Ministério da Justiça no ano passado, vejam que aí nós temos um exemplo bem fiel à questão da fundamentação teórica. Então não é só exemplificar, você tem que demonstrar onde é que você está buscando essas referências. Então no caso do nosso autor, ele foi lá na questão do banco de dados do Ministério da Justiça para poder condizer com a realidade do texto, tá certo? Voltemos. Olha só, revelam que as ocorrências mais comuns de crimes em ambientes domésticos são os furtos de objetos, representando 53,9% dos casos. Olha aí a matemática entrando no nosso texto, fazendo referência aí, 53,9%. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? O professor Hilner vai já contar para vocês. Vamos continuar a análise. E dentre estes objetos, pode estar a sua caixinha de dinheiro. É arriscado deixar o dinheiro escondido em casa, tá em destaque, tá gente? Principalmente se muitas pessoas moram nela. Nela, olha só, um termo também em destaque está fazendo o quê? A substituição de um termo já expresso anteriormente. Ou seja, nela está se referindo em casa. E aí ele dá sequência ao raciocínio, ou seja, dá sequência à sua construção textual. Vejamos. Ou se ela, outro pronome aí utilizado para fazer referência ao termo em casa, tem mais de um funcionário doméstico para donos de estabelecimentos comerciais, ele vai exemplificando o texto todo, tá? A atenção deve ser ainda redobrada, já que se somam os riscos de roubo armado. E aí no final do texto nós temos aí a fonte. Gente, é muito importante nós prestarmos bastante atenção nas construções textuais para que a gente evite aí a redundância. Percebam que esse texto, além de lhe trazer dados da matemática, que nós vamos ver já já, ele traz referências também a distinções. Por exemplo, é comum nós utilizarmos palavras empregando de maneira inadequada. Por exemplo, ele se utiliza de dois exemplos no texto. Vocês notaram, com certeza, a questão do furto em casa e a questão do roubo. Nos termos jurídicos, furto e roubo são palavras distintas. É comum a gente dizer assim, nossa, acho que me roubaram o meu dinheiro ou a minha caneta, enfim. Gente, roubo e furto são palavras distintas. Furto é quando não se tem uma grave ameaça, ou seja, não tem a presença de uma agressão física ou de uma arma. E o roubo sempre, tá gente? O roubo sempre tem uma grave ameaça, ou seja, uma agressão física, ou até mesmo o uso de armas de fogo ou armas brancas, como no caso uma faca. Então vejam que o texto é altamente instrutivo, informativo, para que a gente possa fazer essas distinções. E aí, no decorrer do nosso texto, nós percebemos, tanto na primeira aula, quanto agora nesse desfecho, a questão dos termos serem utilizados de maneira a substituir, ou seja, a questão da precisão vocabular, a questão da riqueza de vocabulário e o uso de conectores, fazendo o encadeamento lógico do teu texto. Nós vimos hoje dois tipos de coesão. Vejam aí o primeiro deles. A questão da coesão por referência, e aí a referência a gente sempre vai lembrar de informação, tá gente? Não esqueçam disso. A coesão de referência é um dos tipos mais utilizados em textos, ou seja, você quando for fazer a sua redação do Enem, vai se utilizar desse tipo de coesão com certeza. Porque graças a esse tipo de coesão, nós vamos evitar as repetições de termos, o descuido que nós vamos perceber se nós repetirmos aí o texto várias vezes, a questão da redundância, né? Ou seja, vai soar desagradável. Então, teu avaliador, teu leitor, vai achar que você é pobre em vocabulário. Então, evite repetições, tá certo? Vamos ver exemplos. Olha aí. Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles, eles quem? Os alunos do terceiro ano. Percebam que nós substituímos a expressão já mencionada anteriormente por um pronome, que vai dar uma coesão no nosso enunciado. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Em vez de, olha só, os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa, os alunos do terceiro ano foram acompanhados pelos professores da escola. Então, para que se evite esse tipo de redundância, os conectores ou as expressões aí são substituídas para dar essa coesão no teu texto. Olha só o outro tipo de coesão agora. A coesão por substituição. É quase parecida com a coesão de referência. Só que a coesão por substituição, nós vamos empregar palavras e expressões que vão retomar termos que já foram enunciados ou já foram escritos já anteriormente. Através do quê? Através de uma anáfora. Ou seja, através de uma comparação. Olha só o exemplo. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Vejam que nós temos duas expressões aí que estão em destaque. Primeiro, os alunos. E segundo, mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. E aí, olha só como a gente construiria isso sem o uso da coesão por substituição. Aliás, os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Então, já deu para vocês notarem como é que a gente vai utilizar tanto a coesão por referência, ou seja, a questão da informação, as palavras que nós vamos utilizar para dar um encadeamento lógico no texto, e a questão da coesão por substituição, a fim de que o texto fique mais enxuto, e que a gente possa, através desses termos, construir aí o nosso texto, é muito importante para vocês que vão fazer uma redação agora. E aí, nós vamos entrar fazendo aí essa contextualidade agora com a questão da matemática. Onde é que a matemática vai entrar naquela questão dos juros? Meu Deus, será que isso é mais? Será que isso é de menos? Muito bem, vamos então voltar aí um pouquinho do texto, vamos ver aquela porcentagem, a nossa última aula da semana passada, nós falamos sobre porcentagem. Então, vamos analisar novamente aquele texto que fala sobre a porcentagem dos furtos, dos roubos, lá no texto. 53,9% dos casos. Aí, olha só. Então, está aí. Então, essa pesquisa nacional de vitimização revela que das ocorrências mais comuns de crimes em ambientes domésticos são os furtos de objetos. E como a professora explicou bem, furto, no termo jurídico, é diferente de roubo. Então, furto é aquele que pegou escondido, pegou sem você saber. Ele representa 53,9% dos casos. Então, como é que a gente faz para ter uma ideia se é muito ou se é pouco? Então, da quantidade aí que foi pesquisada, lembra da nossa última aula de porcentagem? O máximo que nós podemos atingir aí é 100%. Então, todos os casos que foram pesquisados representam 100%. Então, desse conjunto aí, 53,9%. Olha só. Metade de 100% é 50%. Então, nós temos aí 53,9%. Um pouquinho mais da metade dos casos que foram pesquisados. Se trata aí de furtos. Furtos dentro da sua própria casa, por pessoas que convivem dentro da mesma casa. Então, é um pouquinho mais da metade de todos os casos que foram analisados nessa pesquisa. Certo? E agora nós vamos dar sequência agora com os juros compostos. O mais interessante desse estudo dos juros compostos é que ele é o que acontece na prática. Os juros simples, ele serve aqui como entendimento, né? Para entender como é que funcionam os juros. Mas, na prática, quando você vai pagar sua conta de atrasou lá, a conta de água, a conta de luz, está devendo aí o cartão de crédito. O que se pratica no real é os juros compostos. E qual é a diferença dele, então? Vamos entender com esse exemplo. Olha só o que nós temos aí. Volta lá um pouquinho. Considere que uma pessoa aplique R$ 500,00 durante oito meses em um banco, que paga 1% de juros ao mês. Qual será o valor final da aplicação? Vamos colocar essa cartela aí no nosso quadro digital. Nós vamos calcular aqui os juros simples, tá? Nós vamos primeiro calcular aqui os juros simples para a gente fazer uma comparação com os juros compostos, que é o que é aplicado na realidade, tá? Quando se trata aí de transações monetárias, o aplicado é os juros compostos. Então, vamos calcular aqui, só para termos de comparação, vamos calcular os juros simples, já que nós aprendemos ainda há pouco a calcular os juros simples. Capital vezes a taxa, dividido por 100. Capital aí são os R$ 500,00, multiplicado com a taxa de 1% ao mês. Nós vimos aí uma atividade que se refere ao tempo, que é importante, e o período que é de oito meses, certo? Tudo isso dividido por 100, realizando aqui a simplificação, nós vamos ter como resultado final desses juros, nós temos aí 5 vezes 8, né, que é R$ 40,00, tá? Então, de juros será aplicado aí R$ 40,00. Qual vai ser o montante? O que é o montante? É o quanto ele vai ter que ser devolvido, né? Lembra que a gente fez lá o empréstimo e devolveu o valor que nós emprestamos mais os juros. Então, aqui, como ele está aplicando o valor, ele está guardando esse dinheiro do banco, nós vamos somar, então, os R$ 500,00 iniciais que ele aplicou, mais os juros do tempo, que é R$ 40,00, acabamos de calcular, R$ 500,00 mais R$ 40,00, R$ 540,00 seria, então, esse valor calculado a juros simples, tá? Lembrando que nós calculamos aqui os juros simples apenas para comparar com os juros compostos. O que vai acontecer nos juros compostos? Vamos ver, então, na nossa próxima cartela. Olha só o que ocorre de verdade. Isso ocorre no banco, ocorre quando você atrasa uma fatura do cartão de crédito, ocorre quando você atrasa uma conta de água, de luz, que seja. Olha só. A tabela demonstrar, mês a mês, a movimentação financeira na aplicação do regime e dos juros compostos. Então, nós temos aí nessa tabela uma simulação de todos os valores, mês a mês, dessa aplicação. A diferença dos juros compostos é que os juros vão ser aplicados mês a mês. Aquele cálculo que nós fizemos anteriormente com os juros simples, ele aplica os juros apenas uma vez. Ele aplica só uma vez no valor inicial, no valor do investimento e traz aí um cálculo de uma vez só os juros calculados. Então, aqui, mês a mês, quanto mais meses nós tivermos, mais juros nós vamos ter, porque cada mês vai ser aplicada uma taxa de juros. Então, veja aí na primeira linha, no primeiro mês, os 500 reais iniciais, calculando aí 1% de 500, nós temos resultado 5. Então, o montante, que é justamente a soma desses dois, resulta em 505 reais. Esse é o montante que ele vai ter no primeiro mês. No segundo mês, o capital inicial já não é mais 500, porque para o segundo mês o capital já vai ser 505, que é o montante do primeiro mês. Então, nós vamos calcular 1% desses 505, que dá aí 5,05, e aí somar novamente, que resulta no nosso montante de 510,5. E isso nós vamos fazer mês a mês. Olha só, no terceiro mês, 510,05 já é o capital inicial, é o capital para o próximo mês. Então, calculando 1% de 510,05, nós vamos ter 5 reais e 10 centavos. E aí, somando novamente o nosso montante, nós teremos 515,15. Então, fazendo isso, calculando aí os juros 1% para cada mês, ao longo dos oito meses, olha só o resultado final que nós vamos encontrar. No final do oitavo mês, o montante será de 541,43, esse calculado a juros compostos. Vocês se lembram quanto nós calculamos com juros simples? Volta lá, o que nós escrevemos ainda há pouco na nossa cartela. Calculando a juros simples. Olha só o que nós encontramos. Nosso valor final foi de 540 reais. Só que o juros simples não se aplica na nossa vida prática, na nossa vida real, a vida adulta. Não ocorre o juros simples. Ele é praticamente utópico. Ele não existe. Isso é cruel, né? É isso que chamam de juros sobre juros? Exatamente. Acabei de descobrir isso. É um elemento que favorece aí, quanto mais o tempo passa, pior fica, né? O montante será maior no final das nossas contas. Então, nós vamos aprender agora a calcular esse juros compostos. Veja aí na nossa cartela. Isso é importante. Então, uma expressão matemática utilizada no cálculo dos juros compostos é a seguinte. Nós temos aí o M, vocês inclusive viram aqui ainda há pouco. O M é igual ao capital, que é o C, multiplicado com 1 mais I. O I é a nossa taxa de juros. E agora, ó, o nosso tempo está ali como expoente, é uma potência. Então, o cálculo que nós tivemos aí nessa tabela pode ser representado também através dessa expressão, dessa equação aí matemática. Então, lembrando, o M é o nosso montante. O C é o capital. Vocês lembram que é o capital, é o nosso dinheiro, né? O investimento inicial. O I é a nossa taxa de juros. E o T vai ser o tempo de aplicação, certo? Nós temos agora um exemplo para a gente praticar aqui um pouco. E aí nós temos uma implicação com relação ao cálculo dos juros compostos. Ele deve ser feito com a ajuda de uma calculadora. Porque justamente nós temos ali uma potência. E vocês vão aqui junto comigo substituir os nossos valores. E fica praticamente desumano calcular essa taxa aí de juros compostos sem a ajuda de uma calculadora, tá? Então, olha só esse exemplo para vocês perceberem do que a gente está falando. BIA quer aplicar hoje na caderneta de poupança a quantidade de R$ 20 mil. E a taxa que vai ser aplicada aí é uma taxa anual de 0,5%. Então, qual será o montante gerado ao final de 4 anos? Vamos mais uma vez para a nossa TV Interativa e vamos calcular juntos. Vamos escrever também mais uma vez a nossa fórmula, né? A nossa expressão que calcula os juros compostos. Que vai gerar aqui um montante, né? Por isso, a letra M é igual ao capital, o valor aí de dinheiro, né? Inicial. 1 mais I. I sendo a nossa taxa. E aqui o expoente, ó. É o nosso T, é o nosso tempo. Então, nós vamos substituir aqui os nossos valores. O montante, que é o que nós desejamos saber, vai ser igual ao capital, que é de R$ 20 mil. Então, nós vamos trocar o C por R$ 20 mil. Nós vamos multiplicar agora 1 mais a taxa. Olha só de quanto é a taxa. Taxa de 0,5%. E aqui tem um detalhe que eu quero fazer aqui um parêntese. Quando nós calculamos os juros simples, ó. Nós tínhamos C vezes I, vezes T, dividido por 100, né? Quando nós substituímos o valor da taxa lá nos juros simples. Esse aqui é o juros simples. Nós pegávamos o valor que estava aqui, ó. Se era 0,5, então eu vim aqui e substituía por 0,5 direto, né? Mas isso ocorre porque na nossa fórmula aqui, na nossa expressão do juros simples, já tem uma divisão por 100. Neste caso aqui, não existe nenhuma fração com o denominador 100. Então, o nosso valor aqui, para ser substituído aqui no lugar do I, vai ser exatamente a transformação do 0,5%. O 0,5% é o mesmo que 0,005, tá? Então, é este valor aqui, ó, que nós vamos substituir no lugar do I. Diferente lá do juros simples, porque aqui nós tínhamos a presença do denominador 100. Aqui, como nós não temos o denominador 100, nós vamos substituir por 0,05, ok? É apenas essa pequena diferença aí na hora de substituir a nossa taxa para calcular os juros, tá? E aí, substituindo agora o T, que é o nosso tempo, né? 4 anos, então o nosso expoente aqui vai ser 4. E montando aqui, na próxima linha, a nossa expressão, a nossa fórmula, nós teremos, então, 20.000 multiplicado 1 mais 0,005 vai dar 1,005 e aí o nosso expoente 4. Então, olha só, 1,005 elevado ao expoente 4 é desumano calcular isso sem a ajuda de uma calculadora, tá? Mas, como eu já calculei aqui previamente, eu já vou colocar aqui o nosso resultado. Nós vamos ter, então, o produto de 20.000 multiplicado com o resultado de 1,005 elevado à quarta potência. Eu já calculei, vou colocar aqui direto, ele é 1,02, 0,15, tá? Utilizei aqui todas as casas decimais. Então, o nosso montante final vai ser de 20.403 reais, tá? E aqui, esse já é o nosso montante, a quantidade final calculada aqui a juros compostos, 20.403. Então, perceba que, inicialmente, ele tinha 20.000, aplicando, então, numa caderneta de poupança que tem aí a sua taxa de juros, ele rendeu para ele, olha só, se era 20.000, se transformou em 20.403 reais. Então, houve um acréscimo aí de 403 reais, isso aplicados a juros compostos, tá bom? Muito bem, agora nós vamos para a nossa dinâmica. Então, a nossa primeira questão diz assim, Pedro investe 150 reais a juros de 12% ao mês, qual a expressão que representa o montante de Pedro após 3 meses? Então, vocês vão utilizar aí a nossa expressão, a nossa fórmula que calcula os juros compostos e vai dizer aí qual dessas alternativas representa a expressão que vai calcular esse investimento do Pedro. Nós temos aí cinco alternativas e somente uma delas estará correta. E a segunda questão, olha só, o texto a seguir carece de certos elementos coesivos, ou seja, conectivos, gente. Complete os espaços para compor o sentido do texto, vocês vão ler com atenção e vão perceber qual das alternativas na sequência será empregada aí para manter a coesão do texto. Olha as alternativas, todo o texto vocês vão ler e as alternativas aí, ó, vocês vão analisar qual delas vai se encaixar, ou seja, quais os conectivos dentre essas alternativas que são os que vão fazer coesão nesse texto. E daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Muito bem, então vamos aproveitar esse momento agora para fazer os comentários para vocês. Vamos até a nossa TV interativa, tanto na primeira questão quanto na segunda. Agradecer mais uma vez a turma de Labra 19. Vamos então conferir a nossa primeira atividade, que Pedro investe de R$ 150,00 a juros de 12% ao mês. E qual a expressão que você deveria marcar, que representa o montante do Pedro após três meses. Então é uma questão bem simples, basta escrever a nossa expressão, a nossa fórmula que calcula o montante. Nós já acabamos de ver aqui que o montante é igual ao capital multiplicado com 1 mais a taxa, né, representado aqui pela letra I, elevado ao tempo. Então, como o nosso montante aí prevê aí um cálculo para um capital de R$ 150,00, nós vamos multiplicar aqui 1 mais a nossa taxa de 12%, lembrando que nós devemos transformar esses 12% em 0,12%, né, devemos transformar, então, nós vamos somar 1 com mais 0,12. E ainda levar o nosso tempo, que é de três meses. Então, o T, que é o nosso expoente, vai se transformar em 3. Se você observar bem, nenhuma das nossas alternativas tem uma expressão que mostra o 1 mais 0,12 dessa forma, né, separado. A única expressão que condiz aqui com a nossa fórmula para o juros composto é justamente o que traz o 1 somado com 0,12, ou seja, 1,12, e aí, então, elevado à terceira potência, que é justamente a nossa alternativa, que Labre, inclusive, falou aí corretamente, a alternativa correta é a letra D. Parabéns, então, a todos vocês que conseguiram encontrar a letra D. E aí, continuando, a nossa segunda questão fez a análise de um texto, olha só, para a gente preencher de forma coesiva com os conectivos. E aí, nós vamos fazer a releitura e vamos complementar aqui o nosso texto. Um homem vaga exausto pelo oceano E as águas indulgentes jogam num navio que parece deserto Deserto como se a tripulação tivesse acabado de abandoná-lo Roberto volta com dificuldade para a cozinha E outro conectivo aditivo Encontra uma lâmpada e um acendedor Como Se o cozinheiro a tivesse deixado lá Na sequência Antes De dormir ou de morrer Quem sabe Nós temos aí Mais Junto à lareira Encontram-se dois colchões de palha Sobrepostos, ambos vazios Roberto Depois Olha só, mais um conectivo Acende a lâmpada Olha ao redor E Encontra uma grande quantidade de comida O peixe era demasiadamente salgado Mas Havia água à vontade Cabendo Para que a gente possa observar A alternativa da letra A Gente Fiquem todos com um excelente fim de noite E a gente vai se encontrar no próximo Saber Mais Semana que vem no próximo Saber Mais Boa noite a todos E a gente vai se encontrar no próximo Saber Mais E a gente vai se encontrar no próximo Saber Mais E a gente vai se encontrar no próximo Saber Mais